Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje eu estou aqui para ensinar você aí que tem um Playstation 4 a como dar zoom, é isso aí, como dar um zoom no seu Playstation 4, você vai perguntar, Jean, zoom, pra que zoom Jean, pra que zoom, zoom é o seguinte, por exemplo, aqui estamos aqui em PES 2020 aqui, e as vezes né, eu não tenho esse problema, eu tenho, a minha visão é boa, né, que bom, mas tem muita gente que tem um problema de visão, ou tem uma TV um pouco menor aí, nesse caso, que você está jogando, e as vezes você não consegue ler direito, tá vendo ali, tá escrito ali ó, em cara e outros usuários e tal, eu consigo ler direito, mas tem vezes que você não consegue ler direito, tá escrito na tela, no caso aqui do PES até que é bem grande as letras, mas tem vários jogos, as vezes tem alguns detalhes que você não consegue enxergar direito na tela, as vezes não precisa nem ser letra, né, não precisa ser uma palavra, né, que você não consegue ler, as vezes é só algum detalhe que você quer dar uma checada mais de perto, e o Playstation 4 tem uma função que pode deixar você dar zoom em qualquer jogo aí, em qualquer situação na verdade, do Playstation 4, tá, então vamos lá, como sempre a gente começa aqui no menu, você vai subir e vai vir aqui na aba de configurações, tá vendo ali, essa malinha bonitinha, clica nela e vem aqui em acessibilidade, tá vendo, esse homenzinho com os braços abertos aí, ele quer te dar um abraço, tá vendo, ele vai, vem cá, dá um abraço, porque ele é acessível, é uma pessoa acessível, aí você clica aqui e você vai ter aqui a segunda opção que chama zoom, amplia os itens da tela, você clica nela e você vai ter aqui a opção habilitar zoom, quando você clicar, ele vai te dar esse menuzinho ali, esse tutorial, sei lá, de como você faz para ativar o zoom do Playstation 4, e como você pode perceber, para você ativar o zoom, você aperta o botão no Playstation, que é aquele botão que fica bem no meio do controle, sabe, aquele botão que você usa para desligar e para ligar o console aí no seu controle, e o quadrado ao mesmo tempo, quando você aperta os dois, tcharam, dá um zoom na tela, incrível, e daí você consegue mexer aí com o analógico, ou com a setinha mesmo, tanto faz, o analógico e a setinha fazem a mesma coisa, e você consegue dar um zoom na tela inteira, você tá vendo, esse é o tamanho máximo do zoom, tá galera, não dá para aumentar mais do que isso, tá, o que eu acho que já é suficiente, né, praticamente, quase que dobra o tamanho da imagem, né, e isso também, como você pode ver, quando você quiser cancelar, aperta o bolinha, vai voltar ao normal, e aqui funcionou no menu, e agora vamos ver aqui no Pass, olha aí, mesma coisa, estamos aqui no Pass, opa, zoom, tá aí, tá vendo, peraí que eu fiz uma cagada, vamos apertar aqui rápido, aí sim, botando o Playstation mais quadrado, e eu posso ver aqui a cara do McTominay, aí, olha aí, ó, mais detalhes, pode ver que essa imagem, qualidade muito alta, porque eu dei o zoom e a qualidade da imagem ainda tá alta, hein, parabéns ao Pass por usar imagens de altíssima qualidade aqui nos seus jogos, não deu uma pixelada na imagem, dá para a gente perceber isso, né, caralho, vamos apertar aqui até o triângulo, ó, ó, olha que da hora, hein, olha que da hora, olha que coisa que é assim, né, vocês estão percebendo que eu não consigo mexer no menu do jogo, óbvio que não, o menu meio que trava, e você fica travado aqui nessa tela, tá, então, assim, é, ele é para você ver algum negócio, você pausa, ver um negócio específico e tal, no meio da gameplay, se você fizer isso, vai dar meio ruim, tá, porque você não vai conseguir mais controlar o jogo, como eu falei, ele sai do controle do jogo, e ele dá um controle aí para você da tela, né, como você está vendo aqui, estou mexendo no analógico, e isso aqui acaba fazendo isso, beleza? Então é isso, cara, essa é a função de zoom aqui no Playstation 4, é bem simples, é bem tranquila, mas pode ser muito útil aí para você, que às vezes tem um probleminha de visão, alguma coisa assim, é, e pode te ajudar às vezes também a ver alguma coisa que você, ó, o que será que tem ali naquele cantinho, você vai lá, faz, pum, dá o zoom e vê, ó, olha o símbolo do Manchester United, tá certinho, ó, olha que legal, você pode fazer isso, bem tranquilo, e essa era a dica aqui do canal da Joinville Games de hoje, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, não esqueça de deixar aquele joinha maroto para a gente aqui na divulgação, não esqueça aí de seguir as nossas redes sociais, e também não esqueça aí de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, Beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo, e também... Playstation 4